Olá amigos e amigas, mais um vídeo do canal Vigilante Games Nossalgia. Hoje eu vou apresentar o X12 Plus. Ele é um videogame barato, está no valor de R$ 200 a R$ 150 a R$ 200. Ele é muito grande mesmo, maior que o Nintendo Switch, vou mostrar depois. Tem uma tela de 7 polegadas de HD. Essa é a caixa dele. Ele é 16 GB de memória interna e ele tem capacidade até 32 GB. Ele veio na cor azul e laranja. Vamos lá, ele tem as configurações, ele pode gravar música e pônei-lo, ele pode gravar um filme e pônei-lo, precisa assistir depois. Disse tentar dar para o controle, não fiz os testes ainda. Ele tem gravador de voz e armazenamento de fotos. Vamos lá, 7 polegadas, ele toca MP3, MP4, resolução de 840 a 30 FPS. E vamos lá, ele suporta 32 GB. Ele tem uma bateria de 2.500 mAh, que vai de 4 a 6 horas. Eu fico nas 4 horas. Ele é um produto chinês, como está falando aqui. A caixa dele eu gostei, muito bonita mesmo. Vamos para o console. Primeiro eu vou mostrar os equipamentos deles. Veio nessa colinha. Tem um manual em inglês, do outro lado é chinês, sem importância. Regamento tipo B, igual que os controles de Play 3. Um fone de ouvido até razoável, não é dos piores, também não é dos melhores. E um cabo para ligar na televisão. Um cabo muito curto. Tem um manual mais longo aí. Ok. Aqui está a máquina. Vamos lá, vamos comparar ele com o Switch. Aqui está o Nintendo Switch. link. Aqui está o Nintendo Switch, e aí tem um tchau. Vamos ver o quê? O board é outro, comeível. Vamos ver o tamanho deste trambolhão. Vamos lá, botão de voltar né? Select Start. Dois analógicos até bons. O card é bom demais. Hey! O card é bom demais! A, B, X e Y. Botão L e o C, botão R. Entrada para fonte de ouvido Liga e desliga, liga e desliga também Não sei para que é isso, duas chaves, liga e desliga Botão de volume De aumentar e diminuir o volume Aqui é entrada para carregamento Aqui é entrada para o micro SD Esse portanto é 32 GB Atrás aqui É a bateria dele Ela é parafusada Aqui é entrada Saída de dois alto-falantes Estéreo Vamos ligar ele Apresentação Quem não lembra Essa apresentação Nos outros consoles Bacana Vamos ligar Lá na televisão Vamos fazer o teste Bora Aqui está ligado o grandalhão A veia é só conectar Põe nas configurações e a função palm Fica perfeito Aí está ele Meus amigos Perfeito Ele também vira um videogame de mesa Quem não é inscrito Se inscreve Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se tem coragem de comprar um X12 Plus E fiquem todos com Deus Até a próxima E tchau 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 Tchau